Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia prestação Se realizava o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão E um dos amigos, o recém-caçado, ia ser pai do primeiro varão